O Pix está influenciando a digitalização de outros países da América Latina? Descubra agora no Cashless. E essa integração que você está falando com outros sistemas de pagamento, primeiro é importante entender o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente tem um exemplo super clássico chinês, de praticamente 100% da população, mais de 90% da população, utilizando pagamentos digitais. De fato, é uma sociedade que está indo para o Cashless, ou já foi para o Cashless, de uma maneira muito violenta. É um processo que veio desde 2012, quando você começou a ter uma adoção generalizada dos pagamentos de smartphone. Foi um boom super rápido. Em 2015, teve alguma tentativa de cartão de crédito com a Alipay, mas como nunca teve uma cultura de cartão, que você saiu direto dos pagamentos de dinheiro para os pagamentos digitais. Então, meio que pulou essa lógica do cartão. A Índia também tem. Tem uma plataforma gigantesca, que é o Paytm, um super aplicativo que também viabiliza pagamentos, soluções de pagamentos móveis, que é super bem sucedido. No Brasil, você também tem algumas carteiras digitais, é o caso da PicPay. Mas para a gente tentar entender como é que vai funcionar esse processo de integração e como é que vai funcionar o sistema de pagamentos internacional, é bom a gente começar a ver quem está aqui do lado. Então, você tem duas soluções já rolando aqui na América do Sul mesmo, Peru e Colômbia, que já são sinalizações de pagamentos instantâneos não exatamente iguais ao PIX, porque eles não são regulados pelo Banco Central. Na verdade, são soluções privadas que foram se desenvolvendo e talvez eles não tenham chegado ao mesmo resultado de universalização que o PIX está chegando justamente por serem iniciativas privadas. Então, você tem o Transfia, que é o projeto colombiano, uma fintech colombiana, que, enfim, foi resultado de parcerias com bancos locais e tal. E a ideia é justamente você transformar o Transfia nessa opção número um de transferência de pessoa para pessoa. Mas tanto Colômbia, e a gente vai falar também do Peru, são situações onde você tem um uso de cash muito, muito, muito forte, muito prevalente. Mais de 85% das outras ações ainda são em dinheiro. O Peru tem uma solução até muito parecida, tem duas soluções de pagamento privadas, tem a IAP, que é um aplicativo hoje no maior banco do Peru, o Banco de Crédito, e a Pelin, que também é uma parceria com bancos peruanos. A ideia era também só viabilizar esse modelo de pagamento para os clientes deles, então tem esse problema de penetração. mas o Peru, mais uma vez, levando em consideração o que acontece aqui na América do Sul, também muito, muito baseado, muito lastreado em operações em cash. Então esse modelo de transição ainda é acontecendo, ainda é em desenvolvimento. Tem o maior nível de uso do dinheiro da região. Se a gente for considerar, ainda precisa ter um movimento muito mais violento e muito mais estruturado do que a gente viu no Brasil. Então, assim, é óbvio que todo esse cenário ele parte de uma etapa posterior, que é uma ideia de você ter uma interconexão entre todos esses sistemas de pagamento. E aí, naturalmente, provavelmente vai ter um sistema que vai começar, talvez, em países vizinhos, como a gente viu, por exemplo, na Ásia. E depois você vai começar a proliferar essas interconexões, a ponto de você ter um sistema de pagamentos que viabilize pagamentos internacionais em escala global. Ainda não estamos lá, você tem barreiras, a gente já tratou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre a legislação cambial. A ideia é de que você vai precisar ultrapassar barreiras legislativas e regulatórias para você poder ir para as barreiras e para as dificuldades transacionais mesmo das próprias plataformas, como é que você vai viabilizar a parte de infraestrutura mesmo para fazer esse pagamento. Mas estamos lá, estamos chegando. O sucesso do Pix tem colocado o Brasil até na mídia internacional, não é só a gente falando que está aqui, mas colocando o Brasil como meio que o motor, o caso de sucesso a puxar, a influenciar a América Latina nessa transição, até em uma posição não só de líder regional, mas o Brasil hoje é o segundo lugar na adoção global de pagamentos instantâneos pelos consumidores, está atrás só da Índia, que começou antes também, assim, um mercado massivo, número de tamanho da população. Mas o Brasil é o segundo, ele corresponde já a 15% de todo o volume global de transações em pagamento instantâneo. Então, o sucesso do Pix meio que colocou o Brasil nessa posição de influenciar a América Latina não só na adoção de pagamentos instantâneos especificamente, mas na digitalização de pagamentos de forma geral, de carteiras digitais, de todo um ecossistema ali de digitalização. Inclusive, o relatório da ACI, agora eu não vou saber o nome completo do lugar, o pessoal da edição pode colocar, mas eles fizeram um relatório de 2023 mesmo, lançaram esse ano, sobre pagamentos instantâneos, sobre adoção e crescimento do mercado no mundo, e a expectativa é que a América Latina na verdade seja o destaque, em termos de crescimento crescimento na adesão. Então, tem essa visão não só de que o Brasil está puxando esse movimento na região, mas que está funcionando. Inclusive, o relatório apontou que a América Latina ultrapassou o que eles consideram a massa crítica para a carteira digital na região. Então, 65% dos usuários, dos consumidores, tem uma, né, ou já usaram alguma vez em 2022, em comparação com 58% em 2021 e 15% em 2018. Então, se você pega esse período, 2018, 2023, 2022, né, o relatório foi lançado esse ano, mas os dados são do ano passado, você pega esse período, é um período muito curto de tempo para ter saído. O Brasil representa a maior parte dessa evolução da América Latina, mas ainda assim, é um crescimento representativo que o Brasil está influenciando e a gente vai continuar acompanhando isso. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica. Clica aí, gente. Valeu!